Meu nome é Lorena Costa, sou corretora de imóveis, estou aqui no condomínio Sol Nascente, um condomínio independente com apenas 13 unidades de vilagens, localizado a 500 metros da praia. O condomínio oferece piscina, quiosce com churrasqueira, parque infantil, segurança e o que eu venho mostrar para vocês hoje é mais uma unidade exclusiva da Remax Sol, unidade com 3 quartos, sendo duas amplas suítes, uma delas com varanda. Vem conhecer! Vem conhecer! Vem conhecer! Vem conhecer! Tchau, tchau. Tchau, tchau.